Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo, beleza? E, bom, galerinha, eu tenho uma notícia pra vocês Mano, eu tô com o episódio de Saruto gravado já Mas eu não vou soltar até o YouTube melhorar, galera Porque ele tá muito ruim mesmo Então, meu, vamos arrebentar o botão de gostei Pra mostrar que a gente tá forte, que a gente é forte Pra gente provar que o YouTube, que mesmo ele bugado, a gente é muito forte, galera Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei E se inscrever no canal pra você não perder esse vídeo E me seguir lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza? Então, mano, arrebenta o botão de like Se esse vídeo quiser chegar a 15 mil gostei Eu solto o Saruto em breve Amanhã Se chegar, eu solto amanhã já Mas tem que ir bom, galera Porque ontem foi muito ruim os vídeos Por conta do YouTube, né? Eu fico triste, mas, meu, é fazer o quê, né? Essa vida que segue, né? Então é isso aí, galera Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Então, fiquem com o vídeo, galera Que ficou muito legal Lembra, vamos ter mais um vídeo de canal hoje Então fiquem ligados, beleza? Então é isso aí Valeu, falou e tchau Ai, aonde que o Gil que se meteu? Ele sumiu Ai, meu Deus do céu Se ele foi fazer o que eu tô pensando que ele foi Eu vou acabar com a verdadeira A gente tinha prometido um pro outro Não fazer isso mais Ah Tá Não, não é possível, não é possível, não é possível Tá A cachoeira tá normal Parece que ele não foi fazer uma viagem temporal Será? Gil 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 Aonde você tava? Eu tava pegando peixe Gil Gil Você não sabe mentir pra mim Aonde você estava? Peixe, ó Aqui, ó Peixe, ó Isso é cenoura Isso não é peixe É peixe e cenoura Gil Gil Aonde você estava? Você tá tão cansado por quê? Você tava fazendo uma viagem temporal, né Gil Não, não, não Kurama Eu tava pegando esses peixe e cenoura Isso só Então, explica pra mim Explica pra mim Por quê que você tá tão cansado E por quê que quando eu acordei Eu não senti o seu chakra aqui Me explica isso Nada Por quê eu não sentia o seu chakra, Gil Eu não fiz nada Gil Fala logo o que você fez Antes que aconteça alguma coisa de errado com a gente Você promete que não vai ficar bravo? Prometo Vai tirar da mão Fala logo Eu fiz uma pequena alteraçãozinha Meu Deus, Gil O que a gente tinha prometido que a gente não ia fazer isso mais? Você tem noção do que isso pode fazer? Sim, mas eu tava preocupado com a minha morte Ai, Gil O que que você fez? Então, eu ajudei A única coisa que eu fiz Eu fui lá no futuro Lá na época do Boruto Ahn Aí eu ajudei o meu futuro de injury Que depois do Killer B Ia ganhar uma luta do Boruto Só isso Meu Deus Não, Gil Eu não tenho noção O que isso pode O que isso vai fazer com o nosso futuro? Isso nem pode te salvar da morte Isso pode ser que te mate de vez Não sei, Gil Não, Kurama Relaxa Relaxa Eu acho que vai salvar tudo bem Porque eu sei lá Eu me sinto melhor Você se sente melhor? É Você se sente melhor? Você se sente melhor? É isso? Não, não Prometeu que eu não ia ficar bravo Ai, eu prometi Você também prometeu que eu ia fazer uma viagem temporal e fez Você vai ser assim comigo agora? Eu vou, Gil Que essa porra Você não sabe o que você acabou de fazer? Desculpa Calma Eu tô sentindo uma presença aqui Eu tô sentindo também Eu falei pra vocês duas Não fazerem nada Não Agora todas as guerras ninjas Vão ser por conta de vocês Eu sabia que eu não devia ter confiado em vocês Agora Vou ter que matar os dois Porque vocês estão fazendo merda Ah, não Viu, Gil Agora uma parte de mim tá contra mim Ah, meu Deus Eu não acredito nisso Ai, meu Deus do céu Eu vou ter que derrotar uma parte de mim Eu não acredito nisso Olha o tamanho dela Você vai querer me derrotar também, Kurama? Você é o principal, Gil O que você fez agora vai acabar com todos nós Ah, não Então eu vou ter que derrotar junto com Com a Kurama de hoje Você viu o que você acabou de fazer? Mas você também tem culpa nisso, entendeu? Ah, eu tenho culpa Vamos derrotar ela logo E depois a gente conversa Ai, meu Deus do céu Eu tô lutando contra mim mesmo Eu nem acredito nisso Ai, meu Deus do céu Vocês não deviam ter feito isso Vocês vão sofrer agora Vocês tem que morrer Vocês não podem gravar essas viagens temporais Não vou ser morto Eu fiz essa viagem temporal só pra me salvar E você foi me matar? Você não devia ter ajudado aquele menino do chiclete a derrotar o Boruto Aquilo atrapalhou muita coisa, Gil Ah, como assim? Que coisa? Mais ou menos Atrapalhou muita coisa O Boruto devia ter ganhado aquela luta Ah, o Bolt era pra ter ganhado? Era Agora você atrapalhou tudo Muita coisa não aconteceu Como assim? Que tipo de coisa não aconteceu? Que tipo de coisa não aconteceu? Gil O que? Kurama? Kurama? Que tipo de coisa que não aconteceu, será? Ah, ah, Gil Pera, pera, pera Vou tentar colocar um pouco de chakra em você Gil O que? Uma parte de mim acaba de se Deletada Ah, não, 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 não pode ser Ah 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 Não pode ser, não pode ser Fica com isso aqui na mão Fica com isso aqui na mão Ah Pega, pega Ah, ele não vai conseguir Pega isso Ah Isso, pega isso aqui, pega isso aqui Isso Tá tudo bem Tá tudo bem Ah Vem cá, levanta, vem cá Vem cá, vem cá Uma parte de mim acaba de se deletar, Gil Eu não lembro que parte que era Eu não lembro quem que eram os Jinchuriks Ai Meu Deus, e agora? O que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Gilk Kurama Ah Me mata Não vou te matar, Gilk Me mata, Kurama Não vou te matar Tem que me matar agora Não, agora já Agora a melhor já tá feita, Gilk Agora uma parte de mim já foi deletada Agora a gente tem que saber qual foi Eu fiz muita besteira Eu tinha 4 Jinchuriks que eu saberia que eu seria tipo meio que dividido entre eles Seria O Minato O Naruto O Naruto E o Saruto Quem que era o outro? Como era o nome da outra pessoa? Tem outra pessoa? Era 4 Era 4 Minato Naruto E Saruto Como era o nome daquela outra pessoa? Tinha mais um que eu ia ser dividido Peraí, você não tá lembrando do Boruto? Boruto? É Quem é Boruto? O Boruto? Que você... Você... Meu Deus, não acredito que você esqueceu essa parte da história Ai meu Deus do céu Quem é Boruto, Gilk? É o Boruto Ai, não acredito O que aconteceu agora? Se o Boruto não existe Quer dizer que o Saruto também não vai existir Não é o Saruto ou o Boruto que não existe É a Kurama dele, eu acho Ah, não Você tem noção, Gilk? Que que você acabou de fazer? Eu vou me selar Não, não, você não vai selar Eu vou me destruir Não Volta aqui, Gilk Volta aqui, Gilk Volta aqui, Gilk Eu vou me destruir Não, 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 Gilk Não, Gilk Volta aqui Ele não vai fazer isso Agora você vai fugir dos seus problemas, Gilk Volta lá pra cima, Gilk Volta lá pra cima Ah, Kurama, me deixa me destruir, Kurama Eu tô fazendo besteira demais Não, volta aqui Agora já foi feito Agora você não pode fazer nada Agora a gente tem que consertar isso que a gente fez Eu vou morrer do mesmo jeito, tá? Eu vou ter que tentar Eu tenho uma alternativa, Gilk O quê? Eu teria que me dividir em quatro, não teria? Pra tudo acontecer normalmente Sim Eu vou ter que me dividir em quatro Só que com chakra de três Vou ficar um pouco mais fraco Não, Kurama É a única alternativa, Gilk Senão a história inteira vai ser deletada A história inteira vai mudar Você tem noção disso? Mas os inimigos poderosos dos Jinjuriks Como você vai derrotar com esse poder? Não sei Mas alguma coisa eu vou ter que fazer Treinar mais, não sei Alguma coisa a mais eu vou ter que fazer, Gilk Ai, não, 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 Kurama Não pode ser Você tá... Só que agora... Mandaram descobrir isso Ele vai querer se aproveitar de você Ele não vai saber disso Só que agora eu tô acabando Concentrando tudo no chakra Concentra o chakra Isso, ele me bate com toda a força Não, pra eu me recriar no futuro Pronto Pronto, Gilk Isso é muito poder Kurama, Kurama, Kurama Ele acaba de voltar ao normal Só que... Eu tô mais fraco, Gilk Kurama, vem cá Me dá a mão Me dá a mão aqui Muito mais fraco Ai, meu Deus, eu não acredito nisso Só que a história foi reestabelecida Mas, Gilk Você não pode fazer mais nada disso A gente não pode fazer Olha o que aconteceu Por uma simples coisinha Uma simples luta Mas será que eu ainda vou morrer no futuro? Não sabemos, Gilk Mas acho que não Mas a gente não pode fazer mais nada, tá bom? Tá A gente tem que seguir história normal, né? Sim Ai, meu Deus